Olá, concreto ciclópico, o que é exatamente ele e como utilizar ele na prática? Então vamos lá, concreto ciclópico nada mais é do que um concreto com três agregados, ok? Imagina que a gente faz uma pasta de cimento, 50 kg de cimento mais, digamos, 25 litros de água. Tecnicamente você pode misturar cimento e água e preencher a forma de uma viga, de uma laje e tudo mais, só com cimento e água e você teria uma resistência gigante porque você vai ter uma pasta praticamente só de cimento, então você vai ter uma resistência gigante. O problema é, eu ia precisar gastar duas toneladas de cimento por metro cúbico, ia ser tipo um salário mínimo por metro cúbico só para pagar o quantia de cimento que vai ser gasto. E além disso, geraria fissuração e retração pesada porque tem muito cimento, o cimento quando cristaliza esquenta, se eu fizer uma pasta só de cimento ia esquentar muito e depois quando esfriar, depois ele curar, aí vai retrair e vai entupir de fissuras, ok? Agora, vamos adicionar areia, que é o agregado miúdo, criando uma argamassa, ok? Isso reduz a resistência à fluidez do concreto, mas reduz o consumo de cimento muito mais. Vai depender do traço, mas uma argamassa estrutural vai ter de 500, 800 kg de cimento por metro cúbico, ok? Próximo, vamos adicionar agora, brita, ok? Então, agora eu transformei essa argamassa em concreto. Isso vai reduzir um pouquinho a fluidez, porque a brita vai dificultar o concreto fluir, mas reduz mais ainda o consumo de cimento, vai questão de 250, 400 kg por metro cúbico, ok? Então, eu estou pegando a pasta de cimento, estou jogando mais coisa nela para reduzir o consumo de cimento, ok? Essa que é a questão. E aí, a gente vem no próximo nível, né? Que é adicionar pedras de 10 cm de diâmetro para cima, ok? Que é o nosso agregado ciclópico. E aí, a gente reduz o consumo de cimento mais uns 100 kg por metro cúbico, ok? A diferença é que, como eu estou falando de uma pedra grande, não consigo jogar ela dentro de uma betoneira e ela misturar adequadamente. Elas são jogadas entre camadas de concreto, tá? Igual quando o ciclope atacou um navio de Odisseu, da Odisseia, da mitologia grega, ok? Por isso que a gente chama de concreto ciclópico, porque parece um ciclope jogando uma pedra, ok? Então, aqui tem um ciclope jogando uma pedra, que tem uma pessoa jogando uma pedra contra o concreto. E, basicamente, esse é o concreto ciclópico. O pedreiro vai pegar uma pedra por vez e vai jogar ao concreto, ok? Tá, depois vai vibrar tudo mais, mas essa questão realmente é jogado. Por isso que a gente chama de concreto ciclópico, beleza? Entendido isso aqui? E, realmente, é igual vários outros termos que a gente já tem, tipo uma francesa, coisa do tipo, que é um tema poético, tem um motivo poético pelo nome, ok? Mas, vamos lá, quais as vantagens? A principal vantagem é a economia de aproximadamente uns 15% no custo por metro cúbico. O componente mais caro do concreto é o cimento, mas também ele garante resistência. Então, o objetivo é garantir a resistência, minimizar o consumo de cimento, basicamente é isso, ok? Você vai pensar um traço de concreto, o principal ponto que vai gerar custo é a quantidade de cimento. Colocar mais areia, aumentar a quantidade de areia, você vai estar reduzindo a proporção de todos os outros, porque a gente pensa sempre em proporção por metro cúbico. Então, se eu fizer um traço com mais areia, eu vou precisar colocar mais água para que eu ainda tenha um concreto fluido. E, portanto, colocando mais água eu perco a resistência. Se eu colocar mais brita, vai dificultar o preenchimento das formas, dependendo de quanta brita eu coloco, ok? Eu não quero nunca mais a metade do volume do concreto vindo da brita, ok? Em alguns casos, concreto magro, mas geralmente é bem complicado. E aumenta um pouquinho a quantidade de água necessária, porque a brita vai absorver um pouquinho de água também, né? E a mistura do concreto é dificultada se eu colocar muita brita, ok? Entendido isso? Então, tanto areia quanto a brita, eu tenho um limite de quanto colocar, né? Coloco muita areia, eu vou perder resistência, coloco muita brita, vai ser complicado de misturar, vibrar esse concreto, ok? Então, tem limites, mas como as pedras ciclópicas, o gregado ciclópico, são adicionadas em separado, não existe perda de resistência ou necessidade de mais água. O concreto que eu estou misturando é o mesmo. A diferença é que, ao invés de só pegar esse concreto e jogar na forma onde vai ser despejado o concreto, eu preciso de uma seção de concreto, eu vou despejar concreto e pedra, concreto e pedra. O volume que a pedra ocupa, o concreto não precisa ocupar, entendido? E a questão é, eu não vou ter problema de perda de resistência, por exemplo. Inclusive, as pedras são mais resistentes que o concreto, ok? Você vai pegar um granito, um basalto, é mais sem a perda de resistência tranquilamente. Há outra vantagem na fissuração. Pelo menor volume de cimento por metro cúbico, a retração também é reduzida, ok? Como eu tenho, onde tem a pedra, a pedra vai absorver o calor, ok? Mas não vai ter o mesmo, ela vai absorver o calor, então vai distribuir melhor o calor já pela pasta. Então, a retração também é reduzida com o concreto ciclópico, ok? Muitas vezes você vê blocos de grande porte, de fundação e tudo mais, onde coloca um gelo. Além do gelo, trabalhar com o concreto ciclópico também é outra questão que pode ajudar. Quais as desvantagens? Adaptar o concreto armado ou as seções finas, ok? Primeiro, se eu tenho um piso, por exemplo, de 7 cm, ou uma capa de uma laje tralessada com 4 ou 5 cm, eu não posso jogar uma pedra de 10 cm de diâmetro no meio de um piso que tem 7, por motivos óbvios. Então, esse é o primeiro gargalo, na prática se utiliza o concreto ciclópico em peças com mais de 20 cm de espessura, ok? Maciça no caso, mas são maciças de 20 cm, ok? Menos do que isso, não, ok? Menor seção, pelo menos 25, 21, 22, mas geralmente se não é 20, vai para 25, tá? E segundo, o espaçamento da armadura deve permitir pedras posicionadas entre elas, ok? E aí, normativamente, o espaçamento mínimo é 20% maior que o diâmetro do maior agregado. Ou seja, se a maior pedra que eu for jogar no concreto tem 20 cm de diâmetro, eu vou precisar de um espaçamento de 24 cm, entendido? Então, essa que é a questão. E aí, 24 cm é um espaçamento bem considerável da armadura. Não pode ser uma malha pobre, uma tela soldada comum. Vai ser uma peça que vai ter vergalhão de meses passados, geralmente 25, 30, né? Tem norma, não no Brasil, mas tem norma, por exemplo, americana, que permite 45 cm de vergalhão e outros dias que o vergalhão tem diâmetro adequado, ok? Mas a questão é, ainda vai trabalhar com crédito ciclópico, peças espessas com armaduras afastadas. E onde utilizar na prática, então? Em seções volumosas, principalmente fundações. Fundação é padrão, tendo a gerar uma economia considerável. 10, 15% da economia na fundação, ou mesmo se for só no concreto da fundação, não é toda fundação, ainda assim, é uma economia considerável. E essas peças com concreto ciclópico podem ser armadas, desde que se trabalhe com espaçamento considerável. Ou seja, eu tenho uma sapata ou um bloco de estacas, alguma coisa do tipo, que tem uma armadura de diâmetro de 8 cada 12, ok? Ao invés disso, é possível colocar diâmetro de 12,5 cada 30, eu vou ter menos barras, ok? E, consequentemente, eu consigo jogar concreto ciclópico entre elas, ok? Eu consigo jogar as pedras entre a malha, ok? Se eu colocar diâmetro de 8 cada 12, não. E, inclusive, trabalhando com 12,5 cada 30, eu tenho basicamente a mesma área de aço, só que por um custo menor, porque virgaleando 12,5 para cima, tem menor custo por quilo. Por quilo, não total, mas por quilo. Entendido isso? Beleza, tá? Então, além disso, a gente pode trabalhar em peças que nem armadura tem. Por exemplo, estacas escavadas, muro de gravidade, coisa do tipo. Que uma estaca, por exemplo, se eu tenho uma estaca de 10 metros de profundidade, eu vou precisar armar os 10 metros? Claro, em alguns casos, sim. Mas se eu for pensar em cargas gravitacionais, primeiramente, não, a gente vai armar só os primeiros metros, ok? Mesmo em uma estaca de 10 metros, que eu tenha flexão, que eu tenha tração, dificilmente tem que armar os 10 metros. O que eu tenho que armar tem uma parte, talvez, tem que chegar próximo dos 10, mas não, obrigatoriamente, os 10 metros. Além disso, estacas escavadas, muros de gravidade similar, muitas vezes nem precisam armadura. Então, aceitam tranquilamente o concreto ciclópico, ok? É só jogar o concreto ciclópico, beleza. Por quê? Porque a gente está reduzindo o custo da obra por adicionar concreto, tirar pedras. E como utilizar, então? Se cria camadas de concreto seguido de camadas de pedras, ok? O volume exato de pedras varia, tanto pelo diâmetro médio, quanto o encaixe das fornas e outras questões. Mas uma ideia básica que geralmente é utilizada é o seguinte, duas partes de concreto, uma parte de pedra, ok? Uma parte de pedra, não parei, parte de pedra, ok? Ou seja, se derrama dois carrinhos de concreto, por exemplo, em uma forma, e logo em seguida, se joga um carrinho de mão com pedras, ok? Instaladas individualmente. Em concretagem verticais, é igual, tá? A questão de concretagem horizontal, a gente vai vibrar antes de cada camada de pedra. Então, jogou dois carrinhos de mão de concreto, vibra o concreto, e não precisa de uma vibração completa, mas uma vibração parcial, joga a pedra, ela vai ajudar um pouquinho a vibração, mas... E repete. Mais duas camadas de concreto, faz a vibração, joga pedras, ok? Esses dois carrinhos, eu estou demonstrando um exemplo, tá? Pode ser, há uma forma muito corrida, né? Você pode ter o quê? Você pode ter 20 carrinhos de concreto, depois 10 carrinhos de pedra, tá? Mas esse é o conceito base, tá? E por que não fica a questão final? Adicionar o agregado ciclópico é uma maneira de garantir a economia em obras com grande volume de concreto. Tecnicamente, essa economia tem sempre, mas se eu tenho uma obra que a fundação inteira vai gastar 3 metros cúbicos, não é tanta diferença. Agora, se eu gastar 100 metros cúbicos, começa a ser uma diferença considerável. Ah, eu tirei, sei lá, 70 reais em metro cúbico, em 3 metros cúbicos é 200 reais, mas em 100 metros cúbicos é 7 mil. Começa a ser mais interessante, ok? Mas é apenas uma entre várias técnicas de otimização estrutural. Eu abordo na prática como otimizar as estruturas como um todo, inclusive as fundações, dentro do meu curso de concreto armado. E também no livro Mínimo de Estruturas, eu abordo a parte teórica do concreto, assim como metodologia executiva, inclusive eu abordo concreto ciclópico também no meu livro Mínimo de Estruturas, ok? Todos os meus livros, cursos, planilhas e tudo mais estão na descrição do vídeo e no link do vídeo no Instagram, ok? Tem um link aí na descrição que vai para o meu site, onde tem meus livros, meus cursos, minhas planilhas e tudo mais. Também consultoria, você pode contratar lá diretamente. Mas, por enquanto seria isso então, e até a próxima aula.